As linhas 078, 490, 841 e 845 da aviação Pirajussara agora contam com 20 novos ônibus zero quilômetro, que já estão circulando em Embu das Artes, Taboão da Serra, Osasco e São Paulo. Os novos veículos trazem a tecnologia Euro 6, com redução na emissão de poluentes. E um dos principais destaques é a câmera de ré, um dispositivo essencial que aumenta a segurança nas manobras. Além disso, os ônibus também oferecem ar-condicionado, entradas USB e acessibilidade total para pessoas com deficiência. É mais segurança para o motorista, para o passageiro e também para os pedestres. E aí Abertura